O ex-produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, foi sentenciado a 23 anos de prisão. Ele havia sido condenado por estupro e agressão sexual há duas semanas. A sentença do juiz James Burke, de Manhattan, é uma vitória para o movimento Me Too após um veredicto histórico em 24 de fevereiro. O júri considerou Weinstein culpado de agressão sexual em primeiro grau por praticar sexo oral forçado na ex-assistente de produção Mimi Halley, em 2006. Também foi declarado culpado de estupro em terceiro grau da ex-atriz Jessica Mann, em 2013. A sentença foi obscena, um número incoerente. Existem assassinos que saíram mais rapidamente do que Weinstein. Esse número responde à pressão dos movimentos e do público, e não às evidências do julgamento. Esse número é incoerente com o testemunho que ouvimos, é incoerente com as evidências e com a justiça. Weinstein chegou ao tribunal em uma cadeira de rodas e pediu clemência ao juiz. Ele afirmou que sua companhia era pequena e comparou as denúncias contra acusados de assédio e agressão sexual com a perseguição dos comunistas na Guerra Fria. Os procuradores solicitaram que o juiz considerasse outras 36 acusações contra Weinstein que datam dos anos 70 e não fizeram parte do processo. Já a defesa pediu a aplicação da pena mínima de cinco anos porque Weinstein é um profissional bem-sucedido que ganhou dezenas de Oscars. Na terça-feira, a imprensa americana publicou documentos judiciais mostrando que Weinstein pediu ajuda aos bilionários Jeff Bezos e Michael Bloomberg quando foi alvo de acusações de agressão sexual em 2017.